Bom dia pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Elso Corretor, hoje com essa bela casa aqui em Trindade, setor Monte Cristo, Trindade o avanço ou recuo, quer dizer, é menor em relação a Goiânia, a prefeitura exige menos e assim você utiliza melhor o lote. E nesse setor os lotes são menores, em torno de 230, 250 metros, garagem para 4, 2 veículos e um assim, porque aqui não cabe um inteiro. Ventilação dos quartos ali, para você que tem interesse em morar em Trindade ou quer comprar uma casa sozinha no lote com piscina, um custo mais acessível, tem várias opções aqui. O acabamento e os projetos da região são muito bons. Aqui a divisão no quarto, espaço, é o cristal. A sua sala do tamanho suficiente, no torneio de, no caso, fica de lá no sofá, enfim, pode ser de cá também. Mais ou menos uns 4 metros e meio, aqui nessa parte de frente, fica a mesa de jantar, aqui pode ser colocada uma ida também, que está na moda atualmente. Aqui tipo uma jacuzzi, uma piscina pequena, rede social, lavanderia fica aqui, conhecer os parques. Casa muito bem iluminada, estamos no período da manhã, período chuvoso, chovendo. Primeiro quarto, banheiro social. Segundo quarto, já com os pontos para ar-condicionado. Aqui é a suíte. Podemos fazer o closet ali em L, aqui fica a parte da cama, né? Então tem todo esse espaço para armários, ou ao contrário, você preferir. Gostei bastante do projeto, ficou bem aproveitado, ótimo. Se você procura um imóvel maior, eu tenho opções também, só me chamar em outros vais aqui, você vai se surpreender com o nível das casas. Tchau. Tchau.